Diretão, toque, levando alegria, transformando vidas, hoje ela bateu na porta da casa da Ana Cláudia, ela que colocou a cartela no nome de quem? Da minha filha, Ana Cláudia. Teve também de um filho, não foi? Da aquela aí. Chegou na hora certa? Chegou. Tava acompanhando? Tava não, não. Mas você sabe que é compromisso e seriedade, né? O mesmo coordenação do Parneva Show de Prêmios é o Mega Show de Prêmios. E agora, a pergunta tão desejada, todo mundo quer ouvir, o que é que vai fazer com o prêmio? Vou terminar de construir minha casa. Olha que maravilha, viu? Filma aí a casa dela, ela tá em construção, chegou na hora certa, viu? O Mega Show de Prêmios é assim, transformando, fazendo o melhor. Você, agora, na próxima semana, compra sua cartela do Mega Show de Prêmios. E agora, Ana Cláudia, se prepara, a emoção agora é de entregar o checão de 25 mil reais. Vamos lá, o grande momento! O grande momento, entregando pra você agora, Ana Cláudia, o checão de 25 mil reais. Mega Show de Prêmios, é só sucesso. Entrega aí, entrega, entrega o cheque. Mega Show, show de prêmios, a maneira mais fácil de você ganhar. Mega Show, show de prêmios. Compre sua cartela do Mega Show de Prêmios.